Música 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 Hoje estamos com mais um joguinho Lean 4 Speed No Limit Eu fico, vendo, sentindo da hora, estou curioso sobre isso aqui. Vamos ver, vamos na campanha novamente. Mais uma corrida. Não é meu carro. Você precisa correr fácil mesmo, para correr fácil. Ponto relógio. Desload meio grande. Então me desculpe se o desload demora muito. Eu estava sem nome antes, eu estava player lá lá lá, daí eu apareci para botar meu nome. Então agora eu vou botar meu nome, né? Caralho. Estou com dois carros no momento só. E o load, cadê o load? O load em grande. O load em grande. O load em grande. O load em grande. Meu Deus, travou. O load em grande. Meu Deus, travou. O load em grande, maluco. É só que em grande. Tudo. Mossa ele, esteja lá no canal. Isso aqui não está abandonado. E ele vai gravar. eu acho que vai fazer grito, eu acho que vai melhorar o tempo E aí, o que que é isso? Boa! O que é isso? Desliz para baixo para iniciar o desliz. Bom, no controle do carro. Vamos lá. Oh, sorreço, boletim! E, não, não, não... Vai do tempo, vai do tempo, vai do tempo... No tempo, Gar socially... Uuuuuh! Nossa, eu acabado! Viu quanta diferença um Baldriff pode fazer? Logo, logo vai fazer um estrago na Black Ride. Estrago no meu carro, olha que acabei com ele. E aí Uuuuuh! O golfe tinha saído. Meu Deus! Meu Deus! Tcham! É aí hein! É um mistério. É um nível médio. Passar tudo na área, Dmitry. Vou deixar o desempenho de suas peças. Porque vamos matar tudo. Vamos passar por cima de tudo. Vamos passar por cima de tudo. Ai, Loading. Ai, Loading. Ai, Loading. Puta que pariu, que Loading grande. Os Loading são horríveis, são muito grandes. Eu não corro quando ninguém aparece outro carro. Vamos lá, acelera, garoto. Vamos lá, acelera, garoto. Vamos lá. Não tem tempo de segurar 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 Você esperou o tempo, eu dei 6 segundos, amigo, então é isso aí galera, não se esqueça de dar Não esqueça de dar aquele like barotão, aqui eu volto para o game, são Need Fire Speed No Limit Tirando Fida e Drift muito loucão E é isso aí galera, até mais Daqui a pouco o jogo já está rirando